Olá pessoal que nos acompanha aqui no Patrocínio Online, eu sou o Tales e a gente está falando direto da HT Calçados. Esse mês, mês dos namorados, temos uma campanha especial. HT Calçados e HT Esportes vai sortear um jantar especial para o dia dos namorados, que vai acontecer o sorteio neste dia 12 pela manhãzinha. E se ligue nas redes sociais do Patrocínio Online que vai ser transmitido também. E nessa campanha especial também, se você não comprou o presente ainda do seu amor, do seu namorado, da sua namorada, marido ou esposa, pode vir na HT que a gente tem vários kits. Para os homens, a gente tem essa bota maravilhosa na linha de couro, nessa cor café, e um cinto de couro também para combinar, deixando super estiloso. Essa carteira também, que combina super, está super em alta. Se você gosta de um pretinho mais básico, a gente tem esse sapatênis com cinto, com essa fivela diferente também. Sapatênis no sintético, uma pegada parecendo o camorça. Muito confortável, o soladinho mais alto. E para as mulheres, a gente tem o Coringa. Temos esse sapato do bico fino de saltinho, que as mulheres adoram usar, desde para sair, seja para trabalhar. Ele é super confortável, palmilha bem macia, da Visano. E essa bolsa, que combina com tudo. Muito bacana. E cada bolsa dessa é individual. Só tem uma. Então, vai ser a única com essa bolsa em patrocínio. E quem gosta de uma coisa mais formal também, temos esse sapato da BBC. BBC, quem conhece, sabe. Qualidade excepcional com esses brilhos aqui. E essa bolsa maravilhosa, que também é o Coringa. Combina com tudo. E aí, vai ficar de fora? Vem para a HT, aproveitar essa campanha dos namorados, pagando ou comprando, vai receber o cupomzinho para participar desse sorteio, junto com Traíras Restaurante. Obrigado. HT, a loja que combina com você.